Transcrição e Legendas Pedro Negri Boa noite a todos e todas. Vamos dar início à nossa sessão solene. Pediria a todos que se acomodassem. Casa cheia, bonita, festa bonita. Mais uma vez, boa noite a todos e todas. Autoridades presentes, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos ao Palácio Tiradentes, lugar de memória do Parlamento Brasileiro. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a solenidade de comemoração, o Dia do Capelão Civil e Militar. Nesta ocasião, faremos a entrega de diplomas do mérito legislativo, que acredito que todos os presentes já estão em posse desse diploma de mérito, homenagem do meu mandato aos capelões do Estado do Rio de Janeiro. Convido para compor a mesa de honra a senhora Elizabeth Ferraz, presidente da Ordem dos Capelões do Brasil. Enquanto as pessoas se dirigem, eu vou chamando os outros convidados para a gente ir ganhando tempo. Também convido o major PM Capelão Douglas dos Santos Marins. Obrigada, senhoras e senhores. Convido também o pastor Ricardo Telles. Também convido o pastor Manuel Ribeiro, pastor presidente da Assembleia de Deus da Cidade Nova, ADCIM. Convido também para compor a mesa a pastora Aline Pinheiro da Rocha Silveira. Ainda para compor a mesa, convido a pastora Cleide Batista Carneiro. A pastora Cleide está aí? Por favor, pastora querida. Ajuda a pastora Aline a sentar. As demais autoridades que forem chegando estarão compondo a mesa extensa, que a gente chama de mesa extensa. E eu queria anunciar também que todos os capelães e capelães que aqui estão fazem parte dessa mesa extensa, porque hoje a festa é de vocês. Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional que será executado pela Banda do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro sobre a regência do subtenente Juliano. Então, agradeço desde já os músicos por abrilhantarem essa cerimônia. E sempre eu faço questão de dizer que tenho a honra de ser a madrinha dessa banda, que nós pudemos colocar a nossa banda do nosso querido Corpo de Bombeiros. Ainda não, se eu não me engano, no ano de 2019, eu não me lembro bem que ano foi, mas nós pudemos conceder o mérito também da nossa banda estar aí com mais honrarias e vocês merecem toda a honra que essa casa pode conceder. Parabéns e obrigado por sempre aceitar o nosso convite. Obrigado. 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 Amém. Amém. A Coda Akiniali, sacerdote de AFAI, coordenadora do presidente São Paulo, não me entendi muito bem aqui, mas é cidade e membros do Fórum Interreligioso do Estado de São Paulo. Obrigada pela presença. Patrícia Tomaskin, presidente, representando a instituição Amém no Brasil, instituição judaica. Parabéns também, obrigada pela sua presença. E à medida que forem chegando mais algumas autoridades, nós vamos... O nosso superintendente de Defesa Civil, Lauro Boto, da nossa querida Lerge, obrigada ao nosso chefe aqui da nossa Assembleia Legislativa, obrigada pela sua presença. E à medida... Eu acho que é uma só aqui, né? À medida que forem chegando, nós vamos anunciando. Caros amigos e amigas, Hoje, nos reunimos aqui para celebrar o dia do Capelão, uma data especial que nos permite reconhecer e homenagear esses indivíduos extraordinários que desempenham um papel fundamental em nossas vidas. Os Capelães são lideranças espirituais, conselheiros e apoio emocional para muitas pessoas, independente de sua fé ou crença religiosa. Eles são uma presença reconfortante em momentos de alegria e desafio, oferecendo seu apoio incondicional, inspirando-nos a encontrar forças em nossas próprias jornadas. Os Capelães são líderes espirituais que servem em uma variedade de contextos, como hospitais, prisões, instituições militares, escolas e comunidades. Eles estão presentes nos momentos mais cruciais de nossas vidas, trazendo consolo às famílias, enlutadas, oferecendo palavras de esperança aos doentes e compartilhando momentos de reflexão com aqueles que enfrentam dificuldades pessoais. Seu trabalho é um testemunho do poder, da compaixão e empatia, ajudando-nos a encontrar conforto e paz interior em meio ao caos e à incerteza. Os Capelães são, verdadeiramente, uma fonte de inspiração para todos nós. Eles são seres humanos compassivos, dispostos a ouvir e a aconselhar, sem julgamento, independente de nossas escolhas, crenças ou histórias de vida. Eles nos lembram da importância da fé, da espiritualidade, do respeito mútuo. Em um mundo, muitas vezes, dividido por diferenças religiosas e ideológicas, os Capelães são um farol de tolerância, abertura e compreensão. Neste dia do Capelão, devemos expressar nossa gratidão a estes homens e mulheres notáveis que se dedicam a servir os outros. Eles não apenas oferecem apoio espiritual, mas também promovem a cura emocional e fornecem um ombro amigo para todos que cruzam seus caminhos. Suas palavras e ações têm o poder de transformar vidas e restaurar a fé da humanidade. Quero aproveitar essa oportunidade para encorajar todos nós a reconhecermos o valor dos Capelões em nossas próprias comunidades e apoiar seus esforços contínuos. Podemos expressar nosso agradecimento por seu trabalho dedicado e oferecer o apoio que precisam para cumprir sua importante missão. Podemos lembrar-nos de suas palavras inspiradoras e compartilhá-las com aqueles que precisam de encorajamento. E, acima de tudo, podermos cultivar a empatia e a compaixão em nossas próprias vidas, seguindo o exemplo que eles nos oferecem. Em nome de todos aqui presentes, gostaria de estender minha gratidão a todos os Capelões, pastores, padres, rabinos, irmãs e líderes espirituais que dedicam suas vidas a cuidar das nossas almas. Seu trabalho é inestimável e seu impacto é imensurável. Que o dia do Capelão seja uma lembrança constante. Parabéns. Gostaria de anunciar também a Ana Cristina Campelo, vice-presidente da Federação da Academia de Letras do Brasil, que está aqui conosco também. Parabéns. Obrigada pela sua presença. Doutora Flávia Aires, que é presidente da Cruz Vermelha do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada pela sua presença, doutora. Gostaria de, mais uma vez, convidar a nossa queridíssima banda do Corpo de Bombeiros para apresentar a música. Essa música é sempre marcante nos nossos eventos, né? A Miss and Grace. Mãe... 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 Amém. 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 Com a palavra, pastora Cleide, a senhora tem cinco minutos. A senhora agradecer. Boa noite. Obrigada. Boa noite a todos e a todas. Para mim é uma honra muito grande estar acompanhando essa mesa ao lado da tia Ju, que é uma mulher que eu tenho aprendido a amar, admirar. E está sempre nos dando essa mão de honra no momento que ela nos homenageia dessa forma. Entender que a missão capelã, dos capelões, eu costumo dizer que é uma ponte. É uma ponte que nos leva até as pessoas aflitas, as pessoas que estão precisando desse abraço. E eu falo que além desse abraço que a gente leva como capelãs, como capelão, é essa certeza de levar uma palavra de conforto. Não só a pessoa está ali, mas a palavra que você leva de conforto. Muitas das vezes não está ali um familiar, muitas das vezes ali um marido não está. Na prisão não tem um ente querido e o capelão aparece ali e fala, calma, você não está sozinho, eu estou aqui para te estender as mãos. E é uma missão fora do normal, porque aceitar essa missão não é só para ter um diploma, mas é para dizer para a sociedade, dizer para as pessoas menos favorecidas ou aquelas que têm condição, mas estão num momento de muita dor naquele momento. Eu estou aqui, você não está sozinho. E nós sabemos que a capelania vai para dentro dos quartéis militares de uma forma brilhante e ali se estende a toda a sociedade. Então, eu quero parabenizar todos nós que estão sendo homenageados hoje, agradecer mais uma vez a tia por essa honra e por nós estarmos aqui. Parabéns a todos, que Deus abençoe vocês. Obrigada, pastora Cleide. Convido agora a pastora Aline Pinheiro da Rocha Silveira para receber o diploma de mérito legislativo. Com a palavra, uma fala concedida de cinco minutos para as suas concessões. Considerações, a pastora Aline. Boa noite a todos os presentes. Quero agradecer, primeiramente, ao nosso Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui, homenageando a nós, capelões. A capelania, quero agradecer a nossa madrinha da capelania, Tia Ju, por esse privilégio, por essa linda sessão solene de estar homenageando os capelões do estado do Rio de Janeiro e outros. A capelania é um ato de amor, a capelania salva vidas, a capelania devolve a dignidade àqueles que tiveram ela um dia perdido. A nós, capelões, queremos agradecer a você que está aí sentado, a todos que aqui estão, por desempenhar esse papel tão importante. Não importa a religião, o credo religioso, o que importa é o seu trabalho. E a nossa madrinha da capelania, a Tia Ju, por o privilégio de honrar essa categoria, que muitas vezes é esquecida. A Tia Ju, nosso obrigado. Meus parabéns a todos os capelões. Obrigada, pastora Aline. Antes de chamar o próximo agraciado, eu quero aqui anunciar a Zara Maria Paim, que é presidente da Associação de Jornalismo e Escritores do Brasil e Coordenação do Rio de Janeiro. Obrigada pela sua presença. E a major Cíntia Benjamin, que também está conosco aqui. Obrigada, major, por estar também prestigiando essa solenidade. Nós temos também ali o nosso amigo Wagner, que também veio nos prestigiar nessa noite. Muito obrigada. Gostaria de seguir aqui, com as entregas dos diplomas de mérito, chamando o pastor Ricardo Teles para receber o seu diploma. Com a palavra o pastor Ricardo. Boa noite a todos e a todas. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Quero dizer que me sinto muito honrado aqui essa noite, de estar junto com vocês, diante de homens, de mulheres de Deus, tão abençoados e que têm doado o seu tempo nessa obra de capelania, por vidas que muitas vezes você nem conhece e muitas vezes você sai de casa para poder doar. Eu sou capelão prisional junto à CEAP, Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, onde fazemos o trabalho ali em São Gonçalo, de onde nós somos do Instituto Zocaf. E desde já eu quero agradecer essa oportunidade à excelentíssima deputada Tia Ju, pastor Fábio Inácio e aos membros da Assembleia Legislativa. É com imensa gratidão que eu gostaria de expressar os meus sinceros agradecimentos pela honrosa homenagem aos capelões no dia 21 de junho. E é com grande alegria e emoção que reconheço o seu compromisso em valorizar e reconhecer o trabalho essencial realizado por esses profissionais dedicados. Agradeço a Tia Ju, pastor Fábio Inácio, por seu empenho em promover a liberdade religiosa e destacar a importância do cuidado espiritual e emocional em nossa comunidade. Sua liderança e apoio tem sido fundamental para garantir que os capelões recebam a devida valorização por seu trabalho incansável. A Assembleia Legislativa merece o nosso reconhecimento por criar um espaço para homenagear os capelões, ao estabelecer o dia 21 de junho como um momento especial de apreciação. A Assembleia Legislativa demonstra o seu compromisso com a diversidade religiosa e respeito mútuo e cuidado com o bem-estar espiritual de todos os cidadãos. Os capelões desempenham um papel crucial em nossas vidas, oferecendo suporte emocional, apoio religioso e orientação moral nos momentos de maior necessidade. Sua presença nos trabalhos são fonte de esperança, consolo e conforto para aqueles que enfrentam desafios pessoais em situações difíceis. Através de sua dedicação, eles iluminam vidas e ajudam a fortalecer as nossas comunidades. Ao homenagear os capelões, vocês não apenas reconhecem a sua importância, mas também inspiram outros a valorizar o apoio a esses profissionais valiosos. Sua atitude ressalta a necessidade de oferecer suporte emocional e espiritual a todos, independente da sua fé ou crença. Nesse momento de agradecimento, quero expressar a minha profunda gratidão à deputada Tia Ju, ao pastor Fabinácio e à Assembleia Legislativa, por seu apoio incansável aos capelões. Seu gesto de apreciação e reconhecimento é uma prova de seu compromisso com o bem-estar e fortalecimento de nossa comunidade. Que essa homenagem inspire outros a reconhecer a importância dos capelões e promover um ambiente de respeito e compreensão religiosa em nossa cidade. Que continuemos a valorizar e apoiar esses profissionais dedicados, que desempenham um papel tão vital em nossas vidas. Mais uma vez, agradeço à deputada Tia Ju, pastor Fabinácio e à Assembleia Legislativa, por sua visão de liderança e honrar os capelões, que o seu exemplo inspire outras instituições e indivíduos a valorizarem os cuidados espiritual e emocional em nosso mundo. Muito obrigado, que Deus abençoe. Gostaria de agradecer a presença do pastor Monteiro, Monteiro de Jesus e sua esposa Luciana, que são pastores da minha igreja querida, Igreja Universal do Reino de Deus, e agradecer o apoio que a minha instituição tem me dado ao longo da minha vida. São mais de 35 anos servindo ao Senhor Jesus e o encontro com a alegria, com a paz e com o amor, através da minha instituição querida. Muito obrigada, pastor, e muito obrigada à minha igreja. Gostaria agora de convidar o pastor presidente da ADC, o pastor Manuel Ribeiro, para receber o seu diploma, representando todos os demais. É bom frisar, que ele veio com a caravana também, todas as capelanias, eu vou depois citar todas as capelanias aqui presentes, não é, Elisabeth? Todos que nós começamos esse evento de congratulação e honraria aos capelões, através da Ordem do Capelão do Brasil, e só tem crescido o movimento, as capelanias, graças a Deus, têm compreendido que é importante ser valorizados. E a presença está aí, já, pós pandemia, conseguimos reunir todos novamente. Pastor Manuel Ribeiro. Com a palavra, o pastor Manuel Ribeiro, que é presidente ali da Assembleia de Deus, Cidade Nova, pastor presidente de um campus, abençoada. Excelentíssima senhora deputada Tia Jô, autoridades, componentes da mesa, senhores e senhoras, compõem esse lindo plenário, a nossa casa legislativa, esse palácio belíssimo. O que falar de um capelão? Olhando para a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus diz que um capelão é uma autoridade. Romanos, capítulo 13, versículo 1, diz que toda autoridade é constituída por Deus. Versículo 4, diz que toda autoridade é ministra de Deus. Então, eu posso dizer que capelão é um ministro de Deus. Quando eu olho para as palavras de Jesus Cristo, no Evangelho, segundo escreveu São Mateus, capítulo 25, versículos 35 e 36, ele diz, Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro, hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. O que falar de um capelão? Tiago, capítulo 1, versículo 27, que a verdadeira, pura e imaculada religião é amparar os necessitados. Deus, parabéns a todos os capelãs. Gostaria de convidar para compor a mesa aqui também o pastor Reinaldo Peixoto do Nascimento, presidente da Convenção de Ministros Assembleanos do Estado do Rio de Janeiro, ComaERJ. Já aproveito para fazer a entrega do diploma de mérito e já passar a palavra para o senhor. Quero cumprimentar a ilustríssima deputada Tia Ju e a todos os presentes com uma boa noite. É uma alegria estar aqui hoje, neste ato memorável, onde nós trazemos a lembrança, o ofício do capelão, que traz no exercício da sua atividade uma forte contribuição social, uma atenção na cooperação com o serviço público, no sentido de assistir espiritualmente a todos quantos necessitam dos seus serviços. A palavra de Deus diz, o profeta Isaías, no capítulo 61, onde Jesus, mais tarde, se reportou como emissário desta profecia, onde o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas notícias, a dizer acerca dos tristes que se alegrem, aos que estão presos que tenham liberdade. E assim, nesta atuação, nós temos visto o capelão se posicionar e exercer na vida das pessoas este refrigério, este conforto, proporcionando libertação, proporcionando paz, um conforto, no momento em que no hospital ele está ali acometido por uma enfermidade, no presídio ele está ali, às vezes, até abandonado dos seus familiares. Então, não importa o credo religioso, quem se dirige para oferecer um conforto neste momento, este indivíduo, esta pessoa, está ali trazendo como um canal de Deus a atuação do Espírito Santo para confortar estes corações. Então, hoje, aqui, os meus cumprimentos a todos os capelães, a todos aqueles que exercem no seu ofício o trabalho de atender espiritualmente os corações carentes. Muito obrigado. Obrigada, pastor, por ter ouvido aceitar o convite. Igualmente. Gostaria de anunciar a presença do doutor Abelardo Medeiros, que é presidente da UAB de Belfor Rocha. Obrigada, UAB, por estar sempre prestigiando os nossos eventos, tudo que nós, as iniciativas do nosso mandato. Muito obrigada. Antes de chamar o próximo, agraciado, representando os demais, gostaria de anunciar aqui algumas capelanias. nós temos aqui uma pequena parte de capelães e capelanias, porque nós teremos que ir fazendo um estádio de futebol para compor todos, graças a Deus. Capelania Hospitalar, Instituto Nacional de Infectologia, Evandro Chagas, da Fio Cruz, Associação de Capelania Juiz de Paz Nacional e Internacional, Formação em Capelania pela Milã, sede em Boston, Ordem Nacional dos Capelães, Capelania Eclesiástica, Capelania Federal do Brasil, Capelães Pós-Desastres e Socorristas Hospitalar, Capelania Institucional pela Igreja Seifo Universal Rei Magé, Academia Brasileira de Capelania, Capelania Jeová Rafé, Capelania Hospitalar e Assistência em Geral, Capelania Urbana, Capelania Hospitalar e Assistência em Geral, Capelania IEPA, Instituto Evangélico do Pará, sede em Ananindeu, CAFEB, Capelania Educacional, CONFECAB, também temos a ACADECAB, Academia Brasileira Federal do Brasil, ACADECAB, que eu já anunciei aqui, que foi repetido, Capelania Pós-Desastre, também já formado pela Defesa Civil, a CEIFA, SECORE, Capelania de Bom Sucesso, Capelania Odecap, Capelania, é a Associação de Capelania, Luz de Paz, Capelania Hospitalar da Frucuz, repetiram novamente também, já falei, e a OCB, que é a Ordem dos Capelães do Brasil. Nós temos aqui Capelães Civis, a sua maioria, mas temos Capelães Militares, nós temos Padres Capelães, nós temos diversos Capelães aqui, de diversos segmentos religiosos. Sintam-se todos abraçados e homenageados. Gostaria de chamar para receber o diploma de mérito, representando os demais também, o Major PM Capelão Douglas dos Santos Marinhos. E logo em seguida, o senhor tem cinco minutos de fala. Não, o senhor não passou a sair daqui, ele vem para cá, pode ficar à vontade. Ah, que bom, então. Eu fui homenageada pela Capelania também, do Major, ele me lembrava aqui, e o nosso querido Major Enoque partiu, já está na glória com o nosso pai, e ele assumiu agora. Um prazer ter o senhor, obrigado por continuar prestigiando, essa homenagem que a gente vem fazendo ao longo dos anos, junto com a Ordem dos Capelães do Brasil e as outras capelanias foram chegando, e a gente é aquele coração de mãe que quer todos conosco, nós queremos todos juntos. A gente aqui demonstra, dá uma demonstração de rompimento de barreira, de amor, de compreensão, não podemos falar de amor e de acolhida, se não acolhermos a todos que chegam até nós. Vamos seguindo com as nossas homenagens, gostaria de chamar o pastor Ricardo, não, desculpa, já falei aqui, perdão, a presidente da Ordem dos Capelães do Brasil, a nossa querida Elizabeth Ferraz. Aplausos. 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 A apóstola Elizabeth tem a palavra, nossa queridíssima. Bom, queria primeiramente estar cumprimentando a mesa, em nome da tia Ju. Quero também cumprimentar o Major PM, Capelão Douglas dos Santos, pastor Manuel Ribeiro, pastor Reinaldo Peixoto do Nascimento, pastor Ricardo Teles, pastor Aline Pinheiro, minha capelã, formada pela Ordem dos Capelães do Brasil, pastora Cleide Batista Carneiro. E também quero cumprimentar a todos os capelães e capelães que estão aqui nesta noite. A Ordem dos Capelães do Brasil tem feito essa homenagem ao longo dos anos. Nós utilizamos tanto aqui quanto outras assembleias contra outros espaços legislativos, porque nós entendemos que a capelania tem respeito e ela deve ser homenageada desta altura. O que fazemos em vida ecoa pela eternidade, não é isso? Uma vez nós escutamos isso. Em 2018, tivemos aqui, a primeira vez em casa legislativa, mais de 30 pessoas distintas, de lugares diferentes, de etnias e credos e religiões diferentes. Reunir isso como capelão civil não é fácil. Eu sou pastora e sou evangélica, mas eu entendi que Deus está ali para abraçar a todos. E nós temos capelães de todas as religiões, porque nós entendemos que a capelania é levar amor, conforto e esperança a todas as pessoas que têm necessidade. Então, o que nós estamos aqui é exatamente contribuindo para este bem servir à humanidade. Eu digo que se nós hoje somos o que somos, estamos onde estamos, é por causa de vocês, porque sempre tem um capelão ao lado. Eu tenho uma equipe que, além de capelães dessas religiões, nós temos capelães que nos servem, inclusive, de outros estados. Eu gostaria que levantasse aí pastor Edson, perdão, gente, eu fico brincando com ele, mas ele é Edson e Akin, eles são pais de santo e também é da nossa... Por favor, fiquem de pé, uma salva de palmas para eles, por favor. Eles são nossos diretores em São Paulo, têm relevado a capelania para todo o Brasil, Tia Ju. E aí eles estão aqui representando todos vocês, vocês que são de outras religiões, que vocês vêm estar aqui fazendo esse amor, conforto, empatia a todas as pessoas. Por que que nós falamos que capelania é levar amor, conforto, e o que nós fazemos de vida em vida, ecoa pela eternidade, como a gente ouviu num filme? Porque isso é a realidade do capelão. O capelão, o que ele faz aqui? Ecoa pela eternidade. Onde vocês estiverem, até depois que vocês não estiverem mais, o que fizeram vai ser lembrado. Lembrado, nós restauramos vidas, nós restauramos conforto, nós restauramos o sorriso, porque assim é o capelão que fica ao lado destas pessoas. Assim foram ensinados, não é verdade, Aline? A ajudar, estar à frente, a limpar, a cuidar. Então eu não seria capelã se eu não fizesse isso ao longo da vida. Quero agradecer a presença de todos aqui. Que esforço incomum, não é fácil. Nós tivemos a oportunidade de entregar a comenda e tivemos também a medalha. Não é fácil, era para todos, então teve que entregar antes, porque você imagina a gente fazer essa entrega aqui. Íamos noite adentro, não é, tia? E nós temos prazo, horário para entregar a casa. Mas a ordem está aqui homenageando uma pequena parte. Nós temos 480 mil capelães no Brasil. Será que é pouco? Uma salva de palmas para eles todos. Não é pouco, é um trabalho que ele faz pessoalmente com as pessoas, mas esse trabalho tem ecoado, ela tem transformado vida, ela tem mudado os lugares que eles estão se encaminhando, que eles vão como capelães. Como eu tenho a honra aqui de estar com diversos capelães. Eu quero que vocês possam me ajudar. Neste momento, nós precisamos entregar, em especial, a nossa grande diretora, que é a diretora, que é a diretora da Ordem do Conselho Nacional da Ordem dos Capelães do Brasil, Kátia Bastos. Eu gostaria de chamá-la, por favor, para ela receber esta comenda. Todos os anos, por favor, Kátia Bastos. Todos os anos, ela está ao meu lado, trabalhando e contribuindo para a sociedade, para os capelães. Ela vai ser, ela está vindo, chegando, ela vai ser homenageada, Tia Ju, ao longo dos anos, que é uma pessoa guerreira, que ela transforma, e ela representa, toda a parte interreligiosa da Ordem dos Capelães do Brasil. Então, esse conselho tão importante, por favor, o Capelão Araribóia, que é o vice-presidente da Ordem, ele vai estar trazendo ela aqui em cima, para ela estar recebendo a comenda. Por favor, Tia Ju, me ajude a entregá-la, por favor. Aqui é meio apertado, não é? Obrigada. Obrigada. Como eu não podia deixar de ser, vou dar uma palavra de um minutinho para a nossa capelã, para ela estar falando aos demais. Boa noite a todos e a todas. Gratidão pela presença, gratidão à minha equipe do Conselho Nacional Interreligioso, que ajudou no receptivo. Parabéns, parabéns, parabéns. Ombriamos com a nossa presidente Elizabeth, mulher guerreira, merece todas as nossas honrarias, todos os nossos agradecimentos. E dizer que aqui estamos representantes de 25 tradições religiosas diferentes. Por favor, vamos levantar para mostrar a nossa diversidade. O interreligioso, por favor, se fazendo presente. Palmas para todos nós, palmas para a nossa garra, palmas para a nossa luta, palmas para a nossa confiança. Gratidão, 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 gratidão. Somos plural, somos aliados, somos parceiros. Gratidão ao universo, a oportunidade de compartilhar saberes. E o Conselho Nacional Interreligioso está à disposição de todos, promovendo justamente o diálogo para prevenir a discriminação. Juntos, somos imbatíveis. Gratidão, presidente, gratidão, Sérgio. Gostaríamos também de continuar, que temos outras entregas a fazer. Se vocês me permitem, eu gostaria de dar a palavra ao nosso capelão, que ele é o vice-presidente da Ordem dos Capelães do Brasil, Arariboia. Quero saudar, primeiramente, a todos os capelães do Estado do Rio de Janeiro, falar, vencemos. Quero saudar a mesa, na pessoa da deputada Tia Ju, a nossa capelã, Aline, todos os pastores, e falar que em 2018, e falar que em 2018, mudamos a história só de um Estado, mas de um país. A capelania, na verdade, a Ordem dos Capelães, vem fazendo um trabalho completamente diferenciado das outras capelanias. Nós entendemos que a bandeira maior não é religiosa, mas é o amor, o amparo próximo. A Ordem dos Capelães não defende ser pastor, padre, apóstolo, índio, negro, muçulmano, qualquer tipo de religião. A Ordem dos Capelães do Brasil defende pessoas. E a Ordem dos Capelães do Brasil está aqui para lutar até o fim com a lei que regulamenta a profissão de descapelão do Estado do Rio de Janeiro através da escrita pela nossa querida presidente doutora Elisabeth. Falar que essa causa, gente, eu sou da Intininha Pataxó de Porto Seguro Bahia. A primeira lei eu saí de Porto Seguro Bahia. Foi para o Congresso Nacional. E essa mesma lei está aqui do Estado do Rio de Janeiro. Então, é isso. Nós temos que mudar uma história de respeito. Em 2018, mostramos esse respeito com vários segmentos nessa mesa. E mostramos a sociedade que, além de tudo, nós defendemos o amor e o paro próximo. Isso é Ordem dos Capelães. Capelania não é rótulo. Capelania é estar junto e conquista. E estamos aí com vocês para mudar a história. Muito obrigado, doutora Elisabeth. Boa noite. Boa noite. Desculpa me alongar, mas são pessoas importantes que têm feito e mudado e transformado essa sociedade. Esse é um dia tão memorável e é necessário que eles estejam junto conosco. Na verdade, essas pessoas têm transformado essa sociedade. Então, vamos alongar um pouquinho. Por isso, nós distribuímos tudo antes para que a gente tivesse tempo para ouvi-los. Eu gostaria agora de entregar essa comenda a mais um comendador que a Ordem dos Capelães do Brasil faz. E eu gostaria que viesse junto também aqui em Alê. Junto. Eu queria chamar aqui Tiago Santos Silva para estar recebendo a comenda da Ordem dos Capelães do Brasil e a quem ali. Por favor. Obrigada. Só pedindo mais um tempinho de vocês que é tão importante. A quem ali, por favor, venha falar conosco aqui para que a gente possa ouvir o interreligioso. Uma boa noite a todos e todas. Tia Ju, em nome da Casa de Lei do Estado do Rio de Janeiro, eu parabenizo por esse evento no dia de hoje. Junto em todos os capelões, independente de qual órgão estão ligados. porque a capelania é um serviço humanitário. O órgão que nos liga a fazer algo é simplesmente a nomenclatura, né, Tia Ju, para podermos estar aqui. Porque o que nós estamos fazendo no dia de hoje é política pública, pura, mas humanitária. Eu sou um dos representantes do Fórum Interreligioso para a Cultura de Paz, Liberdade de Crença, da Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo, representando a Cultura e Cultura Milaifá. Eu também sou presidente, coordenador da São Paulo Cidadã. O evento do dia de hoje é memorável, não somente no Estado do Rio de Janeiro, mas para o mundo todo. Meu muito obrigado. E, principalmente, doutora Elizabeth, meu muito obrigado por você ter abraçado abraçado a todos e todas sem distinção. Porque se hoje a capelania no Brasil é as portas abertas para todos os religiosos, seja eles qual forem, foi porque você enfrentou e ainda enfrenta e tenho certeza que enfrentará muito. Mas, meus parabéns, e eu gostaria de uma salva de palmas para toda a ancestralidade de todos aqui presentes. E assim eu encerro essa noite. Não tem sido fácil, querido. Ser capelão no Brasil ainda é uma coisa árdua. As pessoas até entenderem que tem alguém ali do seu lado para te amparar e te dar conforto não é fácil, porque principalmente são os momentos difíceis que ela está. Então, eu quero agradecer a todos os presentes, todos os capelães. Quero dizer que temos também uma homenagem da nossa capelã que trouxe flores, trouxe presente para aquela do nosso conselho. Então, por favor, pode entregar e dizer a vocês muito obrigado. Eu queria que vocês ficassem de pé, porque eu quero fazer a minha homenagem a todos os capelães presentes. Muito obrigado, me ajudem, que Deus te abençoe. E como eu costumo dizer, nós estamos juntos? Estamos juntos? Aleluia, estamos juntos até o céu. Muito obrigada. gostaria de passar a falar ao major PM Capelão Douglas dos Santos. Eu gostaria de parabenizar a excelentíssima senhora deputada Tia Ju pela iniciativa de homenagear aqueles e aquelas que fazem um trabalho muitas vezes longe dos holofotes. o capelão, seja o militar, seja o civil, o voluntário, ele faz um trabalho muitas vezes distante dos olhos da maioria. Eu quero destacar a importância do serviço de capelania. Serviço. Na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, nós somos o SAR, Serviço de Assistência Religiosa. E o fato de sermos um serviço muito nos honra porque nós temos no nosso horizonte as palavras do Mestre aos seus discípulos dizendo que o maior dentre vós seja aquele que mais serve. Assim sendo, ser capelão é sobretudo se apresentar como servo de todos, como o servo de todas, sem distinção, oficiais, praças, sem distinção de credo, sem distinções sociais, como capelão da Polícia Militar, numa solenidade militar, seja o sepultamento de um policial militar que tombou servindo e protegendo, seja numa formatura, num casamento, numa inauguração, numa bênção. Quando eu coloco, quando nós, capelães da Polícia, quando nós colocamos a nossa estola antes de ser um símbolo de autoridade eclesiástica, ela é símbolo de serviço, porque essa estola é a memória da toalha que Jesus usou pra secar os pés dos discípulos na última ceia. Os discípulos discutiam sobre quem seria o maior no futuro reino de Deus. Uns queriam se sentar à direita, outros queriam se sentar à esquerda. Jesus se levanta da mesa da ceia, pega uma bacia, vem com uma toalha no pescoço e Jesus lava os pés deles, dizendo que o maior deveria ser aquele que mais serve. Eu quero dizer que a natureza do serviço de capelania, ela vive nos extremos. Pra se ter uma ideia, hoje eu estou aqui com muita alegria, mas ontem eu estava no cemitério de Ricardo de Albuquerque, sepultando mais um policial militar, que deixou esposa, que deixou duas filhas adolescentes, que ele não vai poder ver crescer. hoje pela manhã no nosso centro de formação e aperfeiçoamento de praças, à tarde com os cadetes da polícia militar, os futuros oficiais da polícia militar, amanhã na unidade prisional em Niterói, transitando nos extremos, saindo da alegria para a festa. E eu quero finalizar dizendo que o nosso grande desafio é o desafio do serviço. e se houver uma disputa entre nós que seja aquela para saber quem é que vai servir mais, quem é que vai lavar o pé de quem primeiro. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por essa mensagem linda, poderia ser diferente, quero anunciar aqui a presença do Tiago Santos, que é subsecretário de capacitação de recursos e projetos em ciência e tecnologia do nosso estado, muito obrigada. Também a Águida Quintanilha, que é presidente nacional da fundação da ODERG, também a doutora Capelã Lília Duarte, membro do Conselho de Segurança Pública de Teresópolis e autora do projeto da Patrulha de Proteção à Diversidade Religiosa da PM. Parabéns, obrigada por estar aqui prestigiando esse evento, esse encontro maravilhoso. Nós estamos aqui com a senhora Elisabeth Rodrigues, que ela nos procurou e quer fazer uma homenagem também a mim e a nossa querida Elisabeth Ferraz, ela é da maçonaria mista Lê Duarte Humano. Lê Duarte Humano. Aplausos. A homenagem também é para a Kátia, depois ela pode vir aqui, a Kátia Bastos. Obrigado. Obrigado. Muito obrigada pela homenagem. Também temos aqui a presença da senhora Joana Dark, que é subprefeita de Itaboraí. Muito obrigada. Nosso evento está bastante prestigiado também pelas autoridades do nosso Estado. Isso é muito importante. Obrigada pela sua presença e obrigada aqui a homenagem também, já estou deixando aqui para ser visto. É muito importante esses encontros. Nós já estamos chegando ao final, a gente tem um tempo regimental. Perderam um óculos aqui, estão pedindo para me anunciar, se alguém achar encontrar um óculos ao final, por favor, entregar aqui na mesa para que a gente possa entregar para a pessoa que perdeu. Antes de encerrar essa sessão, gostaria de informar que as visitas guiadas no Palácio de Heradentes estão de volta. Graças a Deus, vencemos a pandemia. Eu acho que isso merece uma salva de palmas, a luta, o esforço imensurável de todos. E eu queria também pedir aqui, não está no roteiro, no script, mas eu ainda tenho uns minutinhos antes de encerrar o tempo regimental, eu queria pedir a todos e todas, baseado na fala que o nosso representante da polícia falou, e por todos os momentos que nós vivemos tão dolorosos da pandemia, porque acredito que todos que estão aqui ou perdeu alguém da sua família, ou perdeu ou conhecido ou alguém muito próximo durante a pandemia. e nós ficamos durante muito tempo sem poder fazer esses encontros e hoje nós celebramos aqui também com esse encontro o reencontro de pessoas, o reencontro da vida, o reencontro do conforto, o reencontro do abraço e eu queria que todos ficassem de pé em homenagem a todas as famílias que perderam os seus entes queridos e que estão de pé, que eles pudessem receber o nosso calor humano e o nosso abraço e o nosso aplauso. É tão bom poder abraçar de novo, né gente? É muito bom poder abraçar de novo. Finalizando, as visitas guiadas eu convido vocês, é uma visita excelente para você conhecer toda a história desse palácio e acompanhar tudo em cada mínimo detalhe, basta realizar o agendamento no acesso ao site da Alerje. Finalizando, gostaria de agradecer a presença de todos e reiterar o nosso respeito, admiração aos homenageados de hoje. Também não posso deixar de agradecer aos profissionais que contribuíram para que esse evento acontecesse. Ao Departamento de Cultura, que é quem cuida deste palácio, quem preserva esse palácio e quem dirige esse palácio. A TV Alerje, que é sempre parceira, que transmite, grava, retransmite os nossos eventos. O cerimonial querido, que acompanha e dirige os nossos trabalhos. a comunicação social, a segurança dessa casa, o departamento médico que está de implantão para dar suporte ao nosso evento. O departamento de som, sem ele, não ecoaríamos a nossa voz. E aos assessores e assessoras do meu gabinete, que trabalha incessantemente com essa deputada que não para um segundo. Tenho a todos é o maior carinho, um prazer e só temos que agora celebrar a visa, celebrar os reencontros e dizer parabéns a todos os capelãs, vivam os capelãs e sigamos no nosso trabalho, porque eu também sou capelã. Obrigada a todas as autoridades, a todos os representantes de todas as religiões, evangelhos, católicos, espíritas, de religiões de matriz africana, porque eu teria que citar várias, que são várias, e também de todos aqueles admiradores que vieram hoje prestigiar esse evento. Tenham todos uma ótima noite e declaro encerrada essa sessão solene. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto